Salve rapaziada, bora começar essa temporada com tudo, compre coins com o GustaCons, compra 100% segura com vários métodos de pagamento e pra você que tirou aquele jogador insano e quer vender as suas coins, não perde tempo, chama o Gusta no primeiro link da descrição Isso, eu sou o rapaziada Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo, mais um episódio do nosso rumo à glória Hoje é domingão meus lindos, precisamos finalizar a nossa WL, mas antes temos algumas coisinhas aqui pra gente resgatar, inclusive a nossa premiação do Squad Battles Vamos dar uma olhada aqui nesses objetivos que a gente acabou conseguindo pegar, primeiro de tudo, 3.83 aqui Eu fiz durante a noite alguns jogos de Squad Battles pra poder fazer o Bailly, cadê o Bailly? Aqui Finalizamos ele, a gente já tinha feito alguns objetivos que dava pra fazer, tranquilo, sem precisar colocar jogadores da Liga Turca Depois coloquei lá um Dzeko que a gente tinha, meti dança, ganhamos packzinhos ali e mais ele Deixa eu mostrar pra vocês, cadê, cadê? Aqui no futebol semanal a gente conseguiu finalizar as partidas, então já estamos com 17.525 XP E a gente vai finalizar isso aqui hoje, ó, vamos fazer esses objetivos diários aqui E vamos pegar 125 mais 250 pontos, sem falar os pontos que tem aqui que é 250 Com isso e mais a premiação do Squad, eu acho que a gente vai conseguir upar mais níveis ali E depois de terminar a WL, a gente também vai upar mais níveis e talvez a gente pode chegar lá no nível pra pegar 287 Vamos lá, Squad Battles ouro 1, infelizmente não deu pra fazer mais do que isso Eu adiantei de novo o Squad Battles durante o início da semana e depois eu não consegui mais adiantar A gente tá com 18.225, vamos dar uma olhada aqui agora, como que a gente tá, ó A gente pegou um mosaico e depois vamos pegar aqui, hum, não vai dar, hein, rapaziada Será? É, eu acho que não vai dar não, hein, pra gente chegar, acho que a gente vai ter que esperar mais XP durante a semana aí 1.775, é 1.300 o da WL A não ser que a gente pegue alguma outra coisa aqui, sei lá É, eu acho que não vai dar não, hein, meus lindos Eu acho que não vai dar não, a gente vai ter que aguardar um pouco mais pra poder pegar Aqueles packs lá de 287 Mas tudo bem, não tem problema não, sem pressa, vamos lá Vamos abrir aqui, 2.80 E depois parte o WL, tá bom? Jorginho Zudo, 83, maravilha Não é negociável? F, vamos ter que fazer um informe aqui Eletro Prime, pequeno de atletas Eletro Sanginkov Caramba, esse cara ama a gente, rapaziada Esse cara, ele é apaixonado pela gente Ouro Prêmio de atleta Vamos abrir esse daqui que é negociável logo De novo Ah não Hum, podia ser o menino do Naruma, hein É o Merete, 83 Mega pacote 82 Nossa Aí é duro, hein 2, 83 Alemão Goleiro Ah, Berger 3 atletas 3 atletas Hum Já fiquei pensando no Burk É Burk? Qual que é? O do Borussia? Acho que não é Burk não, hein Nossa Aí é duro Vamos lá, rapaziada Terminar o Décimo Vigésimo Trigésimo Informe Player pick de informe aqui Hum Que vara, hein Tá no evento, homem Dá pra usar, hein Botar de reserva Não dá não, rapaziada Eu acho que dá, hein Nossa, rapaziada Tomei DC já Eu tava pensando em testar a conexão no Rivals Mas eu não vou não, viu Não temos muito tempo a perder Tomei DC Não estou Abra Vamos lá. O Neymar. Nossa. Meu Deus, coitado do cara. Meu Deus, coitado do cara. Meu Deus, a bola poderia sobrar em qualquer lugar, tá ligado? Mas tinha que sobrar no meu pé. Olha lá, mexeu o goleiro de novo e a bola sobrou pra mim, velho. Tá vendo que loucura esse jogo, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, Bandaique, meu amigo. Caraca, bicho, é muito bom, mano. Ah, agora foi. Finalmente. Caraca, bicho, é muito bom. 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 Vamos pegar um pacote elétrico de atletas nível raro. Legal. Esse aqui garante 8x2 mais, hein? Hum... Será que a gente tem ele já? Não temos. Graças a Deus, Paisu. Receba. Recibamos a todos os jogadores como se merecem. Este é o 11 titular dos locales. Portinha gostosa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Tentando, tentando, o cara só trabalhando em lançamento toda hora, lançando, pedalando indo para cima do meu jogador, tentando atravessar. Uma hora isso vai dar certo e a gente não vai conseguir fazer mais nada e o cara vai ganhar de 1, 2 a 0. Fica vendo, rapazes. Esse é o cenário desse game aqui. Com toda certeza vai acontecer isso aí. Fica vendo. Ai, blanquizudo, rapazes. Ai, blanquizudo, rapaz. E aí E aí E aí Sabia rapaziada Eu cantei a bola pra vocês Desculpa rapaziada Eu não vou correr atrás das 14 não Peço perdão aí pra vocês Mas não dá não, mano Depois desse jogo aí, velho Cê é louco, mano O cara jogando com 5 atrás Só bola longa Amassei o cara o jogo inteiro E o cara ainda sai com a vitória Eu desisto, rapaziada Desculpa, mas Eu desisto Não vou mais lutar com esse jogo, velho Não vou Desculpa, mas eu não vou Infelizmente Pacote de 50k Acho que eu vou vender Esse Arnold aqui, rapaziada Pacote ultimate Dois atletas 8-5 mais E um velhinha 14k Pacote de mistura de campanha Guard Brause Passamos aqui dos 20 mil pontos Chegamos no nível 20 Vamos pegar aqui 2.83 e também 2.87 Se fosse outra ocasião A gente poderia pegar o Hero Mas dificilmente Vem alguma coisa Nesse pack aí Então Bora de 2.87 2 walkout Pode vir evento Pode vir carta overall Pra gente mandar no BAP Quem sabe fazer até Ao invés de 1 DME 8-9 Que no caso Já tá pronto A gente tentar fazer Pelo menos 1.88 Eu acho que a gente tem Não sei se é negociável Fazer um Player Pick de informe Aqui, rapaziada Dois atletas 87 Meu Deus, rapaziada Não veio o evento Nossa 2.87 7, mano Meu Deus Meus lindos Seguinte Vocês podem ver aqui Que deu uma caidinha Aqui nas nossas coins Tô gravando essa parte Do vídeo aqui Após fazer o hype Pra vocês Hoje Eu postei no canal Saiu um DME de Icon Renovou na verdade O pessoal tava falando Que hoje sairia Player Pick Mas não saiu Saiu o Icon normal Mesmo Renovou E eu resolvi fazer Tava pensando Em não 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 DME de cassino Fiquei com aquela Poderia mandar Os jogadores Que a gente tirou Tudo no BAP Poderia fazer Uns 3, 4 DME Inclusive 89 Pra gente poder Avançar nele Ficar boladão Mas eu precisava Rapaziada Precisava Tava afim de fazer E eu não tava Aguentando mais Passar tanto tempo Sem fazer um DME De cassino Quem viu o hype Aí Viu que a Iazinha Machucou nós Machucou Bonito DME 86 Com IF Mais um 87 A gente não Prejudicou tanto O Projeto BAP Que a gente tá Muito bem Porém Fica aquela Parada né Poxa Poderia ter feito Avançado Uma cartinha 86 A rapaziada Tá falando nos comentários Que ele é um bom jogador Mas rapaziada Pro meu estilo de jogo Ele não Manda muito bem não Apesar dele ser um bom lateral Pra quem acompanha Os meus vídeos Aí sabe Que pra mim É extremamente importante Que o lateral Tem a perna ruim O Acunha tem 3 Não é tão diferente assim A diferença do Joe Cole Pro Acunha É que O Joe Cole Ele tem 78 de visão 80 de passe curto 79 de lançamento E se a gente ver aqui Por mais que ele tenha Esse passe GPS Ele tendo 2 de perna ruim A bola não vai Já o Acunha Por mais que ele tenha 3 de perna ruim Ele tem 85 de visão 87 de passe curto Então as vezes Eu corto pra dentro Pra poder fazer uma jogada Mais pelo meio Ele consegue acertar A probabilidade De ele conseguir acertar É muito maior Então pra mim O Acunha É melhor do que O Ashley Cole E eu já usei ele Algumas vezes No draft E ele não é bom Pra mim Tá bom rapaziada Não é o cara que é ruim não É o Mano Vitão Como eu jogava antes Com o João Cancelo Na lateral esquerda Eu acostumei Cortar pra dentro E dar o tapa Muitas vezes A rapaziada acha Que eu vou fazer jogada Pela ponta Eu dou o Ball Roll E tapa pro meio E aí eu acho Aitana O De Jong É por isso que Eu tenho essa mania de jogo E o Acunha Me ajuda muito nisso Tá E aí GG Tiramos o Joe Cole F A gente ficou um pouquinho Pra trás Agora No Projeto BAP A gente foi Tentar ali De alguma maneira Alimentar o nosso vício E tomamos na carne Fica a reflexão aí Você que vai alimentar O seu vício Olha aí o que aconteceu Eu tirei Joe Cole Joe Cole não Ashley Cole Se fosse Joe Cole Tava bom Não alimente o vício Lute contra ele Eu fui fraco E olha aí o que aconteceu E uma outra coisa também Que saiu aqui A copinha do Diabo Copa da Radioatividade E aí a gente ganha XPzinhos aqui E alguns packzinhos Mostrei tudo pra vocês Lá no Hype Vamos abrir esse pack Que a gente conseguiu pegar Do login diário E eu vou fazer uma parada Aqui com vocês Eu vou Dar uma farmadinha Vou pegar todos os Jogadores Prato e bronze Que a gente tem Vou mandar lá no melhoria Ouro diário 84 camp Legal Vou pegar tudo Que a gente Tirou E vou mandar tudo No melhoria de criação Tudo Feito aqui Rapaziada Conseguimos chegar No vigésimo Melhoria Feito Vamos resgatar Aqui agora Um ouro prime Pequeno de atletas Maravilha Tamo bem adiantado Dois dias que saiu a melhoria A gente já fez 20 Então tá top O que tinha que ser feito Era 5 por dia Se eu não me engano A gente vai terminar Bem antes Se a gente continuar Nesse ritmo Vamos abrir esses 3 atletas Vamos ver se vem Alguma coisa legal Eu conseguiria Fazer mais Porém não vou fazer Porque Misa Porque se vier repetido A gente Já junto Com o que a gente tem Manda Esse é o esquema Porque se a gente Fizer tudo de uma lapada Vinha repetida E vai ter 3 cartinhas Só E mais nada Pra gente poder mandar Vai ter que mandar A carta 81 E tal E ainda é interessante E é o Botman Nunca é o Van Van F Mais 83 Tá bom F demais Esse final Quase rapaziada Foi quase Mano Meu Deus Quase Ai meu coração Ai quase Foi ela Rapaziada Meu Deus Nossa senhora Que bait Ai pai Para Não faz isso não É o Bale Hum Bale Zudo Rapaz Ué Oxê Ah Fishlock 84 Legal Hein Ixi Maria Nunca nem vi Esse é o país Do Bacambu Será Mvemba François MC Borigo Inglês MC É o Bellingham Zudo Legal Hein Quanto tempo Rapaz Tinha um bom tempo Que a gente não se encontrava Hein Mandei você em DME Bora lá É o Tareme Tareme Nenhum repetido Maravilha Prime pequeno de atletas Com 80 mais Zagueiro É o Romero Ele está 83 né 82 F Maravilha Rapaziada GG Bora que bora Vamos para as considerações finais Aí da nossa WL E mais uma vez Meus lindos Aconteceu O que normalmente acontece Sexta-feira a gente tenta jogar Está horroroso Aí deixa para o sábado Vai jogar no sábado Está horroroso E deixa 500 jogos Para o domingo Como eu tinha muita coisa para fazer Hoje eu resolvi entregar mesmo Para a rapaziada Aquele jogo lá Falando sobre o texto Que eu falei para vocês Foi meio difícil Os primeiros jogos dessa WL Uma virtude que eu tenho Jogando esse jogo aqui Eu sempre falo para vocês É a paciência De trocar passes De tentar achar o espaço Sem bugar E ficar no tic tac Ali até achar o momento Tentar enganar o adversário E sempre levar comigo O futebol total E os meus valores E eu sempre tento O máximo possível Fazer com que O que eu acredito No futebol real Seja feito dentro Do futebol virtual Só que esse EA Sports FC Acredito que não só comigo Mas com muita gente Está tirando a paciência Com mais facilidade E antigamente No FIFA 23 22 21 Eu já não aguentava Fazer muitas partidas De uma vez só Nesse daqui Então piorou rapaziada É muito complicado mesmo Eu tenho uma opinião Não sei se vai agradar a todos Se vocês vão concordar comigo Mas eu vejo Esse EA Sports FC Como o jogo Mais fácil Para a cara Que está começando Para a cara Que é ruim no jogo Vencer Por que Vitão? Porque você pega Um cara Com um chute colocado Pega um cara Com uma trivela E fica muito fácil Para eles meter gol Eles não precisam Fazer muita coisa E aí tu vai atacar Os caras O cara está jogando liso O cara te engole Você não consegue Passar nunca do Van Dijk Você não consegue Passar nunca do Blank Dos caras A conexão dos caras É lisa Os caras Abusam de playstyle E aí pronto Só isso Você já está qualificado Para poder pegar 16 18 19 20 vitórias Na WL Chegar na divisão elite E eu acho Que esse jogo Ele está muito chato Devido a isso Está um abuso De playstyle Muito forte E para quem joga Com problema de conexão Como eu jogo aqui E quem insiste Em ficar indo Contra a maré E não jogar Da maneira meta Infelizmente Vai ficar para trás Vai ter muito Mais dificuldade Eu esse final de semana Senti mesmo Que eu não deveria Sabe Continuar e ficar lutando Contra isso Porque É algo que não dá Para controlar A EA Sempre Ano após ano Cria uma jogada bugada E a galera Explora 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 Isso E a EA Não mexe com nada Ela não nerfa Não faz nada Poucas são as jogadas Que a EA nerfa Só quando É algo muito Extremamente descarado Ela vai lá E mexe uma coisa Ou outra Mas até o momento Já tem um bom tempo Que o jogo foi lançado Não nerfou 71 De pressão Tanto que Mostrar aqui para vocês Rapazada É um trem Que eu acho tão nojento Que eu até tirei Das minhas táticas 53 57 55 Na 424 Eu boto 94 Mas não é uma tática Que eu uso para jogar Normalmente É para buscar resultado Então por isso Que eu boto muito lá Então eu não Uso Dessas mecânicas Porque eu não gosto mesmo Eu não acho da hora Também toda vez Que eu uso Eu sinto que Os meus bonecos Eles ficam piores Sabe Eu sinto que Minha EA Ela não fica fina Igual normalmente Fica da rapaziada Talvez possa ser O meu time Talvez possa ser A minha conexão Enfim Eu entendo rapaziada Sério mesmo Eu entendo que Eu fico atrás Da rapaziada E é mais propício Eu perder um jogo Pelo fato de ficar Tentando correr Contra a maré Mas é algo que Eu simplesmente Não gosto Entendo E eu tento Fazer o máximo Que eu posso E aí vai acontecer Semanas igual essa Como já aconteceu Semanas atrás também Que eu vou abandonar O negócio dessa semana Aqui é que A gente estava 12-4 Poderia pegar As duas vitórias Mas eu resolvi Fazer o domingo De alguém melhor Entreguei as vitórias Aí pra rapaziada Pra poder Tentar ajudar De alguma maneira E a gente saiu Tranquilo De boa Não ficamos Tão chateados Obviamente que Naquele momento Que eu estava Abrindo a premiação Fiquei mais ou menos Balançado ali Porque aquele jogo Realmente me consumiu Muito mentalmente Porque o cara Jogando com a linha De 5 E explorando Um monte de bug E eu tentando defender Fazendo de tudo 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 Chegava lá na frente Tocava passe Papapá Rapaziada Eu chegava lá na frente Da área do cara O maluco não conseguia Dar um bote certo Ele não conseguia Meus lindos Eu entrava Na mente dele Completamente O cara não conseguia Fazer nada E aí do nada Quando eu ia chegar No último passe Aparecia um pé De algum zagueiro E interceptava a bola Eu nem postei Nenhum lance Assim tanto perigoso Para vocês Só foram os dois lances Do Aubameyang Que ele chutou Para fora mesmo Mas de resto Era eu envolvendo A zaga dele Era tapa Para tudo quanto é lado O cara não conseguia Dar um bote certo Era tudo matando barata E a bola passando Tal, tal, tal Quando chegava No último ponto ali Para eu poder virar E bater O cara vinha E me jantava Com um zagueiro bravo Dele E aí aquele jogo Me consumiu muito mesmo E eu resolvi Entregar E na minha opinião Foi a melhor coisa Que eu fiz A única coisa ruim Que eu fiz aqui Mas foi algo Que me divertiu Achei maneiro Eu tive que extravasar Fiz um iconzinho Foi um icon horroroso Mas eu fiquei feliz Tinha tempo Que eu não fazia Um DME de cassino A gente prejudicou um pouco Ali o DME do BAP Mas a gente está Tranquilo Rapaziada Tamo de boa Então vamos aos jogadores O Schmeichel Nem fede nem cheira Fez uma ou duas defesas legais De resto só foi Um monte de frango Inclusive os dois jogos Que a gente perdeu no sábado Foi tudo na conta dele Tudo culpa dele Nossa senhora As bolas em cima dele Ele pulava para trás A mão dele fazia assim E deixava a bola passar O Lorente O Lorente jogou bem Até essa dupla de zaga Tem nosso defensiva Tem interceptação Tem dividida Antecipação Tem o xerife Tem mais força A realizar a dividida física E o cara perdeu a bola Para o Salah Depois foi aquela sequência De loucura O Blanc que virou Assim de lado E não botou o pé na bola Aí teve também Lá na frente O Witzel Que tomou o drible Do Mbappé Eu estava próximo a ele Ele poderia ter dado Um jogo de corpo Poderia ter feito alguma coisa Botado o pé Atrapalhado o BAP Mas enfim Foi aquilo que eu falei Para vocês Eu cantei a pedra A gente ia perder aquele jogo De qualquer jeito O Parque Foi sanamente bom O meu trio de meio campo Aqui foi maravilhoso Rapaziada Eu amo de paixão Esses três jogadores aqui A Itaninha Brava demais Errou um gol Ou outro ali Em alguns momentos Mas tudo bem Não tem problema Elas sempre mantêm A constância E ela é sempre Em nota 9 de 10 O Neyney também A mesma coisa Está quase chegando Nos 400 gols aí O Rodrigo Horroroso Essa semana Ele foi muito mal Poderia ter dado Um chá de banco Nele aqui Mas não tinha quem botar O Aubameyang Até que foi bem Na medida do possível Errou gols Em momentos importantes Ele faz gol Quando o jogo Está de boa Quando o trem aperta Que foi o que aconteceu Nesse jogo passado É bola na trave É bola em cima Do goleiro Ele dificilmente Resolve um jogo Talvez dos jogos Que a gente jogou Na WL Ele resolveu Sei lá Ixi Perdi a conexão Deixa eu ver se eu perdi mesmo Perdi não Rapaziada A conexão Está bem aqui O jogo é Ainda bem que a gente Não está jogando Imagina se a gente Toma DC Ia ficar mais bolado ainda O Aubameyang Ele resolveu Sei lá Dois jogos É muito pouco Mas eu também Tenho que falar Para vocês Que é algo Que eu esperava Tá bom Rapaziada Não é algo Que eu estou achando Novidade não Beleza Para mim O Aubameyang É isso aí mesmo Uma carta de 100 mil Uma carta de 100 mil Não vai resolver Então assim Eu não estou exigindo Da carta não A rapaziada aí Acha que eu estou exigindo Do Aubameyang Estou querendo que ele seja Um craque Um matador Uma carta 99 Mas não meus lindos É uma carta que O preço que ele custou É o que ele entrega em campo Eu não espero que ele seja Um Neymar Que descer dos jogos E tal Na minha opinião Até o Berbatov É melhor que ele Eu só não voltei O Berbatov para o time Porque o jogo estava Muito, muito, muito pesado Eu não estava conseguindo Usar ele ali Eu até tentei Em alguns momentos ali Não sei se vocês perceberam Mas eu coloquei o Berbatov Mas não deu bom não Mas enfim Tudo bem Não tem problema nenhum Ele não é craque Mas ele quebra um galho ali E eu vou deixar ele aí no time Quando o Bap chegar Para ver se a gente consegue Linkar e jogar com ele na ponta Para ver se ele Faz uma ponta melhor Do que o Rodrigo aí A gente bota passe nele Bota cruzamento E vê o que que dá A gente bota Sei lá Um motor Alguma coisa que dê cruzamento Aí para ele Vou só mostrar para vocês aqui A tática personalizada Que a gente utilizou Mas eu dei uma mexida Aqui nessa tática As outras é igual Da semana passada Para rapazada que pergunta Qual que são minhas táticas Todo vídeo de premiação de WL Eu sempre mostro as minhas táticas E todas as táticas Estão idênticas A da semana passada Eu não vou mostrar aqui agora Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Vou mostrar só a minha principal aqui Na verdade o vídeo já deve estar gigantesco Estou com amplitude 32 Profundidade 57 Chegada equilibrada Criação Passes direcionados Amplitude 32 Atletas na área 7 Aqui nas instruções Eu estou utilizando A Cunha Ficar na defesa O Marcos Lorente Participar do ataque Puxar a marcação A Itana Entrar na área para cruzamento Parque E também o De Jong Ficar na defesa E cobrir o centro O Rodrigo voltar para defender Chegar por trás Albameyang Ficar no centro Chegar por trás E o Neymar Eu não coloco nada É isso A minha tática É a que eu mais utilizei Eu fiz algumas alterações nela Para ver se surtir efeito Ela estava até que Bem Na minha opinião Ela ficou melhor do que na semana passada Ela está mais tranquila de jogar Se a conexão tivesse um pouquinho melhor Eu acho que Daria bom Eu gostei mais assim Então é isso meus lindos Eu espero que vocês tenham gostado Mais um episódio do nosso Rumo à Glória Finalizado para vocês Se você curtiu Deixa o like aqui embaixo Dá aquela força Aquela moral para o Mano Vitão Que ajuda demais No nosso crescimento Toda vez que você deixa o like No YouTube E divulgou nosso vídeo na plataforma Para mais pessoas conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer E recuperar o engajamento perdido Que ficou lá no FIFA 23 Conto contigo com teu like Se tu é novo Se inscreve Para não perder nenhuma notificação De vídeo novo Estou postando sempre Dois vídeos aqui no canal Para você curtir Tática personalizada Pack Open Play Review Dentre muitos outros conteúdos Sobre eSports FC E é isso Tão juntinho demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau